Bom, vamos lá, hoje eu vou fazer um gameplay de The Crew 2, moleque, é, o jogo atualizou, tá maravilhoso, tá lindo, comprei aqui ó, uma Ferrari maravilhosa que veio no pacote aí que eu comprei, então é isso, vamos ver se o carro é bom, vamos ver se corre, vamos dar um rolé legal, então, tô aqui com o G29, aquele volante maravilhoso, então vamos lá, mais nada a dizer, só pilotar, já comecei bem né, já comecei otimamente bem, não é nada não, foi culpa minha não, vamos embora, porque o barrilha pilota muito, pilota muito, muito, vamos soltar aquele turbo, caraca, vamos ver até aqui ó, tá bonito aí, já vou, é assim, é, preferência da pista, obrigado, valeu, não é em todo lugar que é muito bom não, porque eu não escolhi reta não, os malucos que fazem gameplay aí, só escolhem reta, eu botei aqui em qualquer lugar do mapa, tô indo, vamos lá, eu jogo meio no porta 4, não é mais, botei o PS4 lá no outro quarto, eu montei o estúdio, aliás, vou botar ele aqui também, porque senão o bichinho ia ficar abandonado, e meu PS4 tem a jogo, hein, tem muito jogo nele, nossa, descomprei tudo que existia pra comprar ali, não exeriu quase nada, né, aquele Death Stranding, meu Deus, aqueles caras carregando aquela mochila, eu jogava muito ruim, eu comprei no lançamento, foi caro, mas tá aí, um dia eu jogo, mas agora que hoje é The Crew, The Crew 2, cara, o jogo da semana retrasada tava horrível, gráfico foi tosco, agora atualização, coxão de bola, passo daquele turbo, ó, volta o mapa aí, cara, se eu não enxergo, ganhei alguma coisa aí, não sei o que é, agora, vamos lá, ixi, mais, é agora, segura, segura, isso, ladeirão, vamos, 300, ó, isso, é ruim, essa carreira quase 400, Maneira, hein, tá maneiro a música, ó, que máquina, hein, que máquina, imagina a gente com a dessa, show aí, que ser, maravilhoso, a gente chega lá, a gente chega lá, ri, ri, mas não desacredita não, que um dia a gente vai comprar a Ferrari, é, sei pra quem, que esses chãos buracados aqui no Brasil, o carro não vai nem andar, mas é bonito, é bonito, vai, vai, agora, e agora, ô, show, show, olha, tamo, bang, tamo, bang, control, control, deixa o like aí, se inscreve como miserável no canal, que eu tô indo bem, daqui a pouco mais, tô indo pra agora quantos? 4 mil inscritos agora, é, cheguei em 3 mil inscritos, foi rapidinho, final de contas, né, o canal do Barrio tem vídeo a todo dia, que a qualidade é top, top do lixão, que loucura total, é a bagunça, tem vídeo de comida, de sobrevivência, de carro, de moto, de games, notícia, curiosidades, o canal do Barrio tem de tudo, tem de tudo, e tem o Barrio, né, porra, tá sempre aqui, com óculos escuro, pra não ficar cego, nessa dominação, satânica, aqueles escuros, ó, é, aqui tem muita luz, tem que botar uma condicionada de split, pra ficar silencioso, pra ficar tudo trabalhar fresquinho, porque, aqui a máquina é quente, aí juntou o PS4, que já esquenta igual a caldeirão, e aquela placa MD, parece o próprio, carvão em brasa, errou, agora tá geladinho, agora tá geladinho, tem um vídeo aí, do estúdio novo do Barrio, gastei com a grana, mas, tudo pelo canal, moleque, pra dar um salido, que é maravilhoso, dinheiro que é bom nada, né, mas na verdade, eu só de graça, mesmo aqui, tô ganhando centavos, mas, a ideia não é essa, a ideia é se divertir, e entreter a galera, é com qualidade, que aqui no canal do Barrio, não tem polêmica, conteúdo é pra todo mundo, não tem ofensa, é só relaxar e curtir, a ideia é essa, que eu tô fora, de problema, tô fora, era diversão, ai, que maravilha, pilota muito, o Barrio pilota muito, olha, ah, só foi falar, horrível, então você, moleque, que está aí na quarentena, assista, a playlist, do gameplay do Barrio, e você vai gostar, tem Minecraft, Roblox, Minecraft Roblox, Forza, ih cara, tem muito jogo aí, olha que negócio, seis minutos, tá ótimo, tem muita coisa aí, agora com o PS4 aqui, vou fazer mais, ai, vou fazer mais gameplay, sai, ó, depois morre, tá chorando, olha, ó, depois morre, tá chorando, tem como, uuuuuh, 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 ha 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 ha, vamo lá, vai cara, não parla não, segura essa Ferrari aí, que ela foi cara, ih 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 ih, ih ih, aê, tá maneiro, tá maneiro, uuuuuh, uuuuuh, Olha, o jogo está bonito Não dá nem parecer no PS4 Está bonito mesmo Quem tem aí Quem quer jogar Vale a pena comprar o The Clube 2 Porque eles atualizaram o jogo Parece que ficou novo Muito lindo mesmo Está morrido Está morrido Agora está lindo Olha que canal maravilhoso Sério Música boa Diz o bom Maravilha Qualidade superior Do vídeo Do áudio Maravilha Que cheiro Está filmando com o celular ali Galaxy A80 Vagabundo Eu gravo com essa bosta aqui Negócio aqui Que queimam M100 Mas só grava 10 minutos Não dá Tem que comprar outra câmera agora Queria saber uma câmera boa Mas é difícil Mas pesquisa Eu nunca sei Mas o celular mesmo Está ótimo O celular também não é brincadeira não O celular é bom Aquele celular que a câmera Gira assim O celular é maneiro Eu ia pegar o celular para mostrar agora Estou filmando com ele Hoje eu estou numa lerdeza Que não é brincadeira não O negócio está feio hoje para mim Bom Acho que é isso aí Acho que você enjoou de mim Vou continuar aqui jogando Porque eu vou chegar no final desse mapa Se inscreve no canal Deixa o like E ó Olha lá Comenta Comenta o vídeo Que isso é importante Para saber aí Fala o que é coisa Pega ajuda Fala o que é coisa aí Que eu bago essa de bola Valeu Mas é isso aí Vou continuar aqui Vou continuar nessa aqui Ah O que você falou Que eu vou deixar gravando aí Até acabar então Quando acabar acabou Vamos nessa Hoje eu estou muito doido Hoje eu estou doido Por que eu tenho que fazer o vídeo Para o final Na hora certa Para acabar na hora Eu tenho que acabar de gravar ali O playstation Acho que eu grava Sei lá quantos mega Giga ou que minuto Quando acabar acabou Porque não tem essa não Bora Bora Eita Sobe esse turu Vai Caraca Estou andando mais no mapa Que não sei o que Mais do que os bichos aí Ixi Eu já dei um susto aqui Vamos lá Ó a música Deixa eu ver Vou pelo mato Vamos pelo meio do mato mesmo Só que a Ferrari aqui É até raliga Ixi Caraca Escorre Caraca Vou lá naquela montanha Também aí Ê Ê O carro parece que está meio devagar Agora vou esperar aqui Virei E uma coisa que eu aprendi Eu posso falar o que eu quiser Aqui no final do vídeo Porque ninguém assiste Até o final É Ninguém assiste Se alguém chegar até aqui Bota aí um minuto Bota o nome no comentário Que eu vou mandar um abraço No próximo vídeo Se tu chegou até aqui Eu vou falar o teu nome O que tu quiser Isso Bota aí no comentário aí Barney Eu quero falar que eu amo minha namorada Eu quero falar que eu estou feliz Eu quero falar que eu estou triste Qualquer coisa Bota o nome no comentário Que eu vou falar o teu nome aí E se tiver canal Eu divulgo o teu canal também É Agora eu quero ver quem veio até aqui Ninguém Ninguém Eu aposto Ninguém vai estar usando o vídeo Molecada já navega No celular com o dedinho assim Fica passando o vídeo Não vê o vídeo inteiro Cara, paciência Paciência Não é assim não Agora acho que já chega Já falei muita besteira Já estou colocando no meio do mato Então é isso aí Se chegou até aqui Eu vou falar o teu nome No próximo vídeo, moleque Valeu